Bota, 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 b Fog e eu fudendo Fog e eu fudendo Bota, 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 bota Tu tá querendo treta De tretazinho tá tocando Bota um pouquinho, bota, bota, bota Bota um pouquinho, bota, bota Tu tá querendo treta, tá Tá querendo treta, bota um pouquinho Bota, 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 bota Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando o fogo e eu fudendo Tira um soldão do fogo e eu fudendo Tira um soldão do fogo e eu fudendo Tá querendo treta, tá, tá querendo treta Bota um pouquinho Bota, bota, bota Tira um soldão do fogo e eu fudendo Cheirou o soldado, fogo e eu fudendo